Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu trago aqui para vocês o passo a passo da tampa do vaso do nosso jogo de banheiro Carol. Aqui no canal já está disponível o passo a passo do tapete maior desse mesmo modelo aqui e também está disponível o passo a passo do tapete do pé do vaso. Eu vou deixar aqui para vocês o link das duas peças tanto na descrição do vídeo como também eu vou deixar fixado no primeiro comentário para vocês encontrar com mais facilidade. E essa peça aqui pessoal ficou com o peso de 295 gramas de barbante e ficou aqui com o tamanho de 56 cm de comprimento por 45 cm de largura. Eu vou estar mostrando agora para vocês a parte de trás da nossa peça como ela ficou muito bonita também. Prontinho pessoal, eu virei aqui a parte de trás para mostrar para vocês essa redinha que perfeita que ela ficou, mas se vocês quiserem estar fazendo aquela redinha que tem aquelas correntinhas para estar amarrando, na aula também eu expliquei como é que a gente faz daquela forma. E agora eu vou estar passando para vocês a lista de material para a gente dar início à nossa aula. E os materiais que eu vou estar utilizando para a confecção da minha peça são esses. Eu vou estar utilizando aqui pessoal os fios dos barbantes da crochética na cor rosa médio. Também vou estar utilizando o bege carmussa, essas duas cores aqui lisas. Vou utilizar aqui pessoal dos multicores. Eu vou utilizar a cor 5, que é a cor pink e rosa. Também eu vou usar a cor 17, que é o verde e folha. E vou utilizar, pessoal, o barbante rosa, que é o fio franja da crochética. Então, vou estar utilizando também esse fio maravilhoso. Ele também é número 6. Vou utilizar uma tesoura para fazer os arrematos aqui da minha peça. E para confeccionar essa peça, eu vou estar utilizando duas agulhas. Quando eu estiver confeccionando com o fio peludinho, eu vou utilizar a agulha número 4. Eu super indico vocês também a usar a agulha número 4 para trabalhar com o fio franja, que é o fio peludinho. E para trabalhar aqui com esses outros materiais, eu vou utilizar durante a aula a agulha 3,5 mm. Pessoal, e no início da aula, eu vou estar passando para vocês toda a base do nosso tapete, toda a base peludinha. Eu vou estar explicando ela desse jeitinho aqui para vocês, com o barbante liso, para ficar bem melhor de vocês visualizar os pontos. Mas vocês vão trabalhar toda essa parte aqui, vocês vão trabalhar com o barbante peludinho e utilizando a agulha número 4. Eu utilizei aqui o fio liso para fazer essa parte aqui da explicação para vocês, porque assim não vai ter erro de jeito nenhum na nossa aula. Vai ficar bem melhor de vocês estarem entendendo. Então, para fazer essa base, eu utilizei um barbante número 6 e a agulha 3,5 mm. Então, vocês vão fazer a base com o barbante peludinho e a agulha número 4. Eu vou deixar essa base aqui de ladinho. Eu já tenho aqui, olha, a minha pronta. E eu vou estar trocando aí no vídeo com vocês por essa base aqui, que tem a mesma quantidade de carreiras que essa. Então, vou estar trocando aí aquela base por essa aqui, quando eu finalizar toda a explicação dessa parte aqui para vocês aí durante o vídeo. Então, agora que eu passei para vocês todas as informações, vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Eu vou estar trabalhando aqui com o fio liso e a agulha 3,5 mm. Mas vocês vão trabalhar exatamente igual eu falei para vocês, o barbante peludinho e a agulha número 4. Vou iniciar aqui, pessoal, fazendo uma laçadinha inicial. Fiz aqui a laçadinha inicial, agora eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Eu vou fazer aqui um total de 23 correntinhas e eu já volto. Trabalhei aqui as 23 correntinhas. Agora, eu vou laçar minha agulha e eu vou contar aqui voltando. 1, 2, 3, 4. Vou voltar na correntinha de número 5 e aqui eu faço um ponto alto. Então, deixo 4 correntinhas sem trabalhar, volto na correntinha de número 5 e faço um ponto alto. Próxima correntinha, eu faço um ponto alto. Próxima correntinha, eu faço um ponto alto. Próxima correntinha, mais um ponto alto. E aqui, pessoal, eu vou estar preenchendo todo esse espaço aqui de uma correntinha. Eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha, até eu chegar aqui na última correntinha. Prontinho, pessoal, preenchei aqui todo o espaço de uma correntinha. Eu fiz um ponto alto. E eu posso contar, pessoal, olha, essas quatro correntinhas aqui como ponto alto. Então, eu contando elas como ponto alto, eu fiquei com 20 pontos altos. Desse, até as quatro correntinhas, 20 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui uma, duas e três correntinhas. Venho aqui bem no pezinho deste ponto alto e aqui eu prendo com um ponto baixíssimo. Aqui mesmo, onde eu prendi com um ponto baixíssimo, eu já subo três correntinhas. Venho aqui, olha, no segundo ponto, essas três correntinhas aqui já vai servir como ponto alto. Então, ela já vai ficar, ó, bem em cima deste ponto aqui. Então, venho nesse ponto da frente e faço um ponto pra ele. Já vou escondendo aqui esse fiozinho aqui, ó, junto. Nesse ponto da frente, no terceiro ponto alto, eu venho e faço outro ponto alto. Laço a agulha, no próximo ponto, eu faço um ponto alto. Próximo ponto aqui, ó, no mesmo lugar que eu fiz o ponto alto, eu venho e faço mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Eu vou completar aqui fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até eu chegar aqui, ó, nesse último ponto. Prontinho, eu trabalhei aqui, e dessas três correntinhas, eu já conto elas como um ponto alto. Até o último ponto, eu fiquei com 19 pontos altos. Agora, eu laço a minha agulha e venho aqui, ó. Nessas quatro correntinhas, eu venho e aqui, ó, laçando aqui, eu venho, faço um ponto alto. Volto no mesmo lugar, faço o segundo ponto alto. Laço a agulha, volto no mesmo lugar, faço aqui o terceiro ponto alto. Laço a agulha, volto no mesmo espacinho e faço o quarto ponto. Laço a agulha, volto no mesmo lugar, faço o quinto ponto alto. Laço a agulha, volto no mesmo lugar, faço aqui o sexto ponto alto. Então, naquele espaço, daquele ponto, daquelas quatro correntinhas, eu fiz os seis pontos altos. Então, aqui eu fiquei com 19 pontos altos sozinho aqui, e mais seis pontos altos dentro daquelas quatro correntinhas, no mesmo espacinho. Agora, aqui, pessoal, eu vou fazer um ponto alto em cima deste ponto alto. Nesse próximo ponto, eu faço um ponto alto. Próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto alto, e aqui eu vou fazer, pessoal, a mesma repetição. Ponto alto em cima de ponto alto. Toda essa volta aqui, toda a lateral. Ponto alto em cima de ponto alto. Chegando aqui, eu terminando o último ponto alto, eu vou vir nesse espacinho aqui, e vou fazer seis pontos altos aqui dentro desse espacinho. Igual eu fiz aqui, eu vou fazer aqui do mesmo jeitinho, e já volto com vocês. Terminei aqui. Então, nessa parte aqui da lateral, eu fiquei com 19 pontos sozinho. Parte oval, naquele espacinho das quatro correntinhas, eu fiz seis pontos altos no mesmo lugarzinho. Então, do primeiro ponto até aqui, o último ponto da lateral, eu fiquei com mais 19 pontos altos. E nessa parte aqui, oval, eu fiz, dentro daquele espacinho, naquele ponto alto, eu fiz mais seis pontos altos no mesmo lugar. Agora, aqui, pessoal, eu vou vir e vou contar um, duas e três. Na terceira correntinha aqui daquelas três, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Prendi aqui, fechando toda a carreira. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Venho neste ponto alto da frente, faço um ponto alto pra ele. No próximo, eu faço um ponto alto. Próximo ponto, eu faço um ponto alto. Próximo ponto, eu faço um ponto alto. E aqui, eu vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até eu chegar aqui, ó. No último ponto aqui da base. Quando eu chegar no último ponto, pra chegar aqui no aumento, eu volto. Trabalhei aqui, toda a lateral, cheguei, olha, no primeiro ponto aqui, daqueles seis, que isso aqui é a parte oval. Então, no primeiro ponto aqui, daqueles seis pontos altos, eu venho e faço dois pontos altos juntos no mesmo lugar pra ele. Dois pontos altos juntos no mesmo espacinho. Fiz os dois pontos altos juntos, eu vou pegar, precisar um marcador desse aqui, mas se vocês não tivessem marcador, vocês podem marcar com um pedacinho de linha mesmo, não tem problema. Vocês podem cortar um barbante de outra cor e marcar aqui, pra vocês não se perder nas próximas carreiras. Como vocês estão trabalhando com o vil peludinho, e ele é um pouquinho mais ruim pra gente visualizar os pontos, vocês fazem isso, vocês marcam pra vocês não se confundirem aí. Então, cortem um pedacinho de linha de outra cor, se vocês não tiverem esse espregadorzinho aqui. Eu vou vir aqui e vou prender aqui, olha, no segundo ponto do aumento. Então, nesse segundo ponto do aumento, eu marco aqui. Laço a agulha, venho no segundo ponto aqui daqueles seis pontos, e faço dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Já pego aqui outro marcador, venho aqui, olha, no segundo ponto do aumento, e aqui eu já marco. No próximo ponto, que é o terceiro daqueles seis, eu faço dois pontos altos juntos. Já pego mais um pregadorzinho desse e marco aqui. Venho aqui no próximo ponto, faço dois pontos altos juntos, no mesmo lugar. Já pego aqui um marcador e marco ele aqui, olha, no segundo ponto, pessoal, sempre no segundo ponto do aumento a gente marca. Venho aqui no próximo ponto, faço dois pontos altos juntos, no mesmo espacinho. Então, pego aqui mais um marcadorzinho e venho aqui no segundo ponto e marco. Venho aqui no último ponto aqui daqueles seis pontos altos. Faço dois pontos altos juntos, no mesmo espacinho. Pego aqui mais um marcador e, ó, venho no segundo ponto aqui do aumento e marco. Tá? Aqui eu já fiz seis aumentos. Na primeira carreira a gente tinha seis pontos altos e agora a gente fez dois pra cada um daqueles seis. A gente ficou com doze pontos altos na parte oval. Cheguei aqui pra trabalhar a parte da lateral. Aqui eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Então, aonde eu tiver um ponto alto, eu vou fazer mais um ponto no mesmo lugar. Vou trabalhando desse jeito por toda a minha volta aqui. Chegando aqui, pessoal, no primeiro ponto do aumento daqueles seis, eu vou fazer dois pontos altos juntos. E no segundo ponto eu já pego o marcador e marco. Igual eu fiz aqui, olha. Eu vou fazer aqui do mesmo jeitinho. Então, eu vou fazer aqui os seis aumentos, dois pontos altos juntos para cada um daqueles seis pontos altos da primeira carreira. Aí, no segundo ponto do aumento, eu venho e pego o marcador e eu marco desse jeitinho aqui. Então, a mesma repetição que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui também. Qualquer dúvida, vocês dão uma olhadinha. Pra gente ver o que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui do mesmo jeitinho. E quando eu finalizar essa carreira, eu volto com vocês. Trabalhei aqui toda a minha carreira. E aqui, pessoal, pra finalizar, eu vou contar uma, duas e três. Na terceira correntinha eu venho e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Então, finalizei essa carreira. Agora, eu vou tá fazendo aqui, ó, três correntinhas. Venho aqui em cima deste ponto alto, faço um ponto alto pra ele. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E eu vou trabalhar aqui fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até eu chegar neste ponto aqui, ó, um ponto antes do aumento. Então, quando eu chegar aqui um ponto antes do aumento, eu volto com vocês. Aqui, eu venho fazendo só ponto alto em cima de ponto alto. Trabalhei aqui, vim trabalhando ponto alto em cima de ponto alto e eu cheguei aqui, olha, um ponto antes do aumento. Pra trabalhar aqui, pessoal, essa parte oval, eu vou vir aqui no mesmo lugar que eu coloquei esse marcador, no mesmo intervalinho eu vou vir e vou fazer dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Dois pontos altos juntos no mesmo intervalinho. Depois que eu fiz isso, eu tiro aqui o marcador e já levo ele pra essa carreira aqui, ó. No segundo ponto dessa carreira. Segundo ponto do aumento. Venho aqui nesse ponto da frente, faço um ponto alto sozinho pra ele. Aí, eu já venho aqui, ó, onde eu marquei, eu venho e faço dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Um e dois, no mesmo espacinho. Terminei, eu já tiro aqui esse marcador e já levo ele aqui, ó, pro segundo ponto do aumento. Venho nesse ponto alto da frente, faço um ponto sozinho pra ele. No próximo ponto, onde tem o marcador, eu vou vir e faço dois pontos altos juntos no mesmo espacinho. Terminei, eu tiro o marcador e já levo ele aqui pro segundo ponto alto. Venho aqui no ponto da frente, faço um ponto alto. Quando tem o marcador, eu venho e faço dois pontos juntos, né, o aumento. Depois que eu fiz aqui os dois pontos altos juntos, eu tiro aqui o marcador e já levo ele aqui, ó, pro segundo ponto do aumento. Aí, eu marco ele aqui. Laço a agulha, venho no ponto da frente, faço um ponto pra ele. Onde tem o marcador, eu faço dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Terminei, eu tiro o marcador e levo ele pra essa carreira aqui, que eu tô trabalhando agora, no segundo ponto do aumento. Venho neste ponto da frente, faço um ponto sozinho pra ele. Venho no lugar que tá aqui o marcador e faço dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Terminei, eu tiro o marcador e já levo ele aqui, ó, pro segundo ponto do aumento, dessa carreira que eu tô trabalhando agora. E marco aqui. Então, aqui, pessoal, onde eu fazer um aumento, onde tiver um marcador, a gente faz o aumento. E aí, depois que a gente faz o aumento, a gente pega o marcador e leva pra carreira de cima. No segundo ponto do aumento, a gente vai marcando novamente. Aí, aqui, eu vou trabalhar agora a parte da lateral. A parte da lateral não muda nadinha, só é ponto alto em cima de ponto alto. Então, quando tiver um ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto. E eu vou trabalhar essa volta desse jeito aqui por toda essa carreira. Quando chegar aqui, ó, no aumento, a gente vai fazer dois pontos altos juntos, tira o marcador, leva pro segundo ponto do aumento. Faz um ponto sozinho, chegou no marcador. Dois pontos altos juntos, tira o marcador, leva pro segundo do aumento. Igual a gente fez desse lado, a gente vai fazer aqui também. Qualquer dúvida, é só vocês darem uma olhadinha na mesma repetição que a gente fez aqui. Vocês fazem aqui do mesmo jeito. Quando eu chegar aqui pra finalizar a carreira, eu volto. Prontinho, eu trabalhei aqui toda a minha carreira e ficou assim, pessoal. Agora, eu vou trabalhar mais uma carreira aqui com vocês. Eu vou contar uma, duas e três, na terceira corrente eu venho e fecho essa carreira aqui, ó, com ponto baixíssimo. Terminei, eu já subo uma, duas e três correntinhas. Vão neste ponto alto à frente, faço um ponto alto pra ele. No próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Aqui, eu vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, até eu chegar aqui, ó, nesse ponto antes do aumento. Quando eu chegar nesse ponto antes do aumento, eu volto com vocês. Trabalhei aqui, fazendo ponto alto em cima de ponto alto, cheguei em um ponto antes do aumento. Aqui, pessoal, nesse aumento, no lugar onde tá o marcador, eu vou vir e vou trabalhar dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Terminei, eu tiro aqui o marcador e já levo ele aqui, ó, pro segundo ponto dessa carreira que eu tô trabalhando. Segundo ponto do aumento. Venho aqui no ponto da frente, faço um ponto alto. No próximo, eu faço um ponto alto. E aqui no marcador, eu venho e faço dois pontos altos juntos no mesmo espacinho. Tiro aqui o marcador, levo ele agora pra carreira de cima, ó, no segundo ponto do aumento. Venho aqui no ponto da frente, faço um ponto alto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. Cheguei aqui no marcador, eu venho e faço dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Terminei os dois pontos altos juntos, eu tiro aqui o marcador e levo ele pra essa carreira aqui que eu tô trabalhando agora. Venho aqui neste ponto da frente, faço um ponto alto. No próximo, eu faço um ponto alto sozinho, e aí, venho aqui, ó, no mesmo lugar que tá o marcador, eu faço dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Terminei, eu tiro o marcador e já levo ele pra essa carreira que eu tô trabalhando agora. Segundo ponto do aumento. Venho neste ponto, faço um ponto pra ele. No próximo, eu faço um ponto alto. Aí, eu venho aqui, ó, onde tá o marcador e faço dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Terminei, eu tiro o marcador e levo pra essa carreira que eu tô aqui trabalhando. Segundo ponto do aumento, já marco. Venho aqui no ponto da frente, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. Cheguei no marcador, faço dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Tiro aqui o marcador e já levo ele aqui pra esse segundo ponto que eu tô trabalhando agora. E vai ficando assim, pessoal. Agora, eu venho aqui e faço um ponto sozinho, no próximo ponto alto sozinho. E aqui, eu vou trabalhar toda a parte da lateral, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Então, aqui, pessoal, como não tem segredo nenhum nessas carreiras, eu vou tá terminando nessa carreira aqui. Quando chegar aqui nessa parte oval, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui. Então, eu vou terminar essa carreira e vou fazer mais duas do mesmo jeitinho. Sempre seguindo o aumento, hein? Eu fiz isso aqui com vocês, vocês vão fazer as próximas. Aqui, vocês vão trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, chegou no aumento. Eu faço dois pontos altos juntos no marcador. Aí, eu tiro o marcador e levo pro segundo ponto alto da carreira que eu tiver trabalhando. Segundo ponto alto, aumenta aí, eu marco com cada um desses marcadores novamente. Então, eu vou terminar essa carreira e vou fazer mais duas. Quando eu terminar aqui essa carreira e fazer as outras duas, de um aumento para o outro, a gente vai ficar com quatro pontos altos sozinho. Aqui, olha, desse aumento, pra trabalhar esse próximo, eu fiquei com um e dois pontos altos sozinho. Então, quando eu terminar aqui todas as minhas carreiras, terminar e fazer as outras duas, de um aumento para o outro, eu vou ficar com quatro pontos altos sozinho. Aí, eu venho um aumento, quatro pontos altos sozinho, um aumento. Então, dessa forma, eu vou terminar essa carreira e vou fazer as outras duas e eu já volto com vocês. Terminei aqui, pessoal, toda a minha base. E aqui, eu vou tá contando aqui junto com vocês. A partir da primeira carreira, que é essa daqui, olha, eu vou deixar essa primeira carreira aqui sem contar. E eu vou contar a partir dessa aqui, que eu fiz seis pontos aqui na parte oval. Então, eu vou contar a partir dessa carreira. Então, uma, duas, três, quatro, cinco e seis carreirinhas. Então, a partir dessa carreira até a última, eu fiz seis carreirinhas. Se eu contar com essa primeira carreira aqui da base, eu fico com sete carreiras. Então, contando com ela, fica com sete carreiras. Se eu contar a partir dessa próxima carreira, eu fiquei com seis carreirinhas completas aqui. Contando a partir daquele aumento, que a gente fez seis pontos até a última carreira, seis carreirinhas eu fiz aqui na base. Se eu contar com a primeira, sete carreiras. E ficou desse jeito. Aqui, pessoal, de um aumento para o outro, ó. Aqui, eu tenho um aumento e dois pontos altos junto. E aqui também. Então, de um aumento para o outro, eu fiquei com quatro pontos altos sozinho. De um aumento para o outro, eu fiquei com quatro pontos altos sozinho. E dessa parte aqui, pessoal, da lateral e nessa aqui... Se eu contar a partir dessas primeiras três correntinhas aqui. Então, eu vou contar as três primeiras correntinhas como um ponto alto. Eu contando elas como um ponto alto. Até o último ponto alto aqui sozinho, da parte da lateral, eu fiquei com vinte e três pontos altos. Contando a partir dessas três primeiras correntinhas. Até o último ponto, vinte e três pontos altos aqui nessa parte da lateral. E a outra parte aqui da lateral, do mesmo jeito. Contando, ó. Desse primeiro ponto aqui, até esse... Olha, toda a parte da lateral. Aqueles pontos altos que eu fiz sozinho. Então, um ponto alto para cada ponto. Desse ponto, até o último, eu fiquei com vinte e três pontos altos aqui também. Então, toda a base concluída. Então, agora, pessoal, eu vou pegar aqui a minha base pronta. Que eu já confeccionei ela aqui toda, utilizando o fio peludinho. Essa base tem a mesma quantidade de carreiras que essa daqui tem. Então, eu vou deixar essa base aqui prontinha aqui. Mas eu não vou mais trabalhar com ela. Eu vou pegar agora a minha base pronta. E vou tá passando pra vocês as próximas carreiras do nosso trabalho. Utilizando essa base aqui. Pessoal, pra trabalhar com essa base. Eu finalizei aqui, ó. Já cortei aqui o meu fio. Então, agora, pra trabalhar com ela. Eu vou tá aqui virando pelo lado avesso. Esse aqui é o direito que a gente trabalhou. Eu cortei o fio aqui. Esse aqui é toda a parte direita. Mas como o barbante peludinho, por o lado avesso, ele fica com mais pelinhos. Então, eu vou virar aqui, olha. A minha peça pelo lado avesso. Que ele tem muito mais pelinhos. E vou trabalhar agora aqui pelo lado avesso da nossa peça. Então, agora, a gente vai trabalhar aqui com o barbante liso. Pra fazer agora as próximas carreiras. Então, aqui, pessoal. Já com a base peludinha. Eu já peguei aqui o meu barbante. Na cor bege carmouça. E eu vou tá trabalhando agora com ele. Eu vou vir aqui, olha. No mesmo lugar onde eu arrematei aqui o fio. Nesse mesmo intervalinho. Lembrando que aqui a gente já tá trabalhando pelo lado avesso. Que tem mais pelinhos aqui. Então, eu vou vir aqui no mesmo lugar que eu arrematei aqui o meu fio. Vou puxar aqui essa laçadinha inicial. Venho com ela aqui. No mesmo intervalinho. E aqui eu vou subir. Uma. Duas. E três correntinhas. Fiz as três correntinhas no mesmo lugar onde eu arrematei aqui o fio. Eu vou vir agora nesse intervalinho aqui, ó. Que tem o marcador. No mesmo intervalinho que eu fiz aqui e marquei. Eu vou tá fazendo dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Um. Laço a agulha e volto no mesmo lugar e faço aqui o segundo. E pessoal, aqui eu já tô escondendo esse fiozinho aqui, essa pontinha aqui, ó. Do arremate, eu já vou escondendo ela aqui. Então, conforme eu for trabalhando, eu já vou escondendo essa voltinha aqui. Terminei aqui. Aí, eu tiro aqui. Depois que eu fiz os dois pontos altos juntos no mesmo lugar onde tava o marcador. Eu tiro aqui esse marcadorzinho. E levo ele aqui pra essa carreira que eu tô trabalhando agora, ó. No segundo ponto do aumento, eu venho e marco aqui. Agora, eu vou fazer aqui uma sequência de cinco pontos altos sozinho, ó. Neste ponto alto da frente, eu faço um ponto alto pra ele. Laço a agulha. Neste ponto da frente, eu faço um ponto alto. Laço a agulha. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto pra ele. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. Próximo ponto aqui, eu faço um ponto alto sozinho. Então, aqui eu fiquei, ó, com a sequência de cinco pontos altos sozinho. Aqui tá os dois do aumento, então, contando deste até o último cinco pontos altos sozinho. Cheguei no aumento, eu venho no mesmo lugar que eu fiz aqui esse marcador. Eu vou fazer mais dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Depois que eu fiz os dois pontos altos juntos, eu tiro aqui o marcador e já levo ele aqui, ó, pra essa carreira que eu tô trabalhando agora. No segundo ponto do aumento. Então, essa carreira aqui, pessoal, é igual a última carreira que a gente fez com o fio peludinho. Essa carreira é igual as outras que a gente tava trabalhando aqui. Não vai mudar nadinha. A única diferença é que a gente tá trabalhando nela aqui com o fio liso. Então, eu vou fazer desse jeito aqui por toda a volta do meu tapete. Quando eu chegar em todos esses aumentos, olha, eu vou fazer dois pontos altos juntos pra cada um deles. E aí, eu tiro o marcador e levo, ó, pro segundo ponto do aumento, igual eu fiz aqui com vocês. Aí, aqui, de um aumento para o outro, a gente vai ficar com cinco pontos altos sozinho. Igualzinho aqui, ó, cinco pontos altos sozinho. Terminei aqui, aí, eu faço aqui o último aumento. E chegando aqui, pessoal, na parte da lateral, a gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto. Aí, chega aqui no aumento. Aqui, a gente faz dois pontos altos juntos, tira o marcador, leva pro segundo ponto do aumento da carreira que a gente estiver trabalhando. Então, dessa forma, eu vou trabalhar por toda essa minha volta e eu já volto com vocês. Essa carreira é igualzinho as que a gente tava trabalhando com o barbante peludinho. Terminei aqui, pessoal, toda a minha volta e aqui eu fiz exatamente igual eu tava fazendo aqui quando eu tava trabalhando aqui com o fio peludinho. E ficou assim, ó. Aqui na parte da lateral, desse ponto alto aqui, ó, depois do aumento. Desse ponto alto aqui, depois do aumento, até aqui as três correntinhas, porque essas três correntinhas também eu conto elas como um ponto alto. Aqui eu fiquei com vinte e quatro pontos altos sozinho, tanto nessa parte da lateral, como nessa outra aqui também, do mesmo jeitinho. E aqui na parte eu vá, olha, de um aumento, aqui tá o aumento, e aqui tá o outro. De um aumento para o outro, eu fiquei com cinco pontos altos sozinho, ó, aí cinco pontos altos sozinhos, um aumento. Cinco pontos altos sozinhos, um aumento. Ficou desse jeitinho aqui. Agora, vamos trabalhar mais uma carreira. Aqui, pessoal, eu vou fazer uma correntinha e aqui eu vou voltar no mesmo lugar onde eu fiz essa correntinha, no mesmo espacinho em cima daquelas três correntinhas. E aí, eu faço um ponto baixo. Esse aqui é o nosso primeiro ponto baixo. Venho agora neste ponto alto da frente, eu vou pegando só a alcinha agora de trás, ó, só a alcinha de trás aqui do ponto. E aqui eu faço um ponto baixo. Venho aqui onde tá o marcador, no mesmo intervalinho onde eu marquei aqui, pegando só a alcinha de trás do ponto, eu vou tá fazendo aqui um aumento. Eu vou fazer dois pontos baixos nessa carreira. Em cada aumento que tiver aqui, eu vou fazer dois pontos baixos. Terminei, eu tiro o marcador. E já levo aqui, ó, pro segundo ponto baixo aqui do aumento. Segundo ponto baixo, eu marco. Aí, eu venho trabalhando aqui, ó, pegando só essa alcinha de trás do ponto pra ficar esse relevinho aqui pra parte da frente, faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Nesse próximo ponto alto aqui, eu faço um ponto baixo pra ele, pegando só a alcinha da parte de trás, ó. Aí, vai ficando aqui esse relevinho. Venho aqui nesse ponto alto da frente, faço um ponto baixo pra ele. aonde tem aqui o marcador, pegando só a alcinha de trás, eu venho no mesmo lugar e faço dois pontos baixos, um e dois. Tiro aqui o marcador, e já levo ele aqui, ó, pro segundo ponto baixo aqui do aumento. Segundo ponto baixo. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo pra ele, no próximo ponto baixo, próximo ponto baixo, nesse próximo ponto baixo, próximo ponto baixo, nesse próximo aqui, mais um ponto baixo. Cheguei aqui aonde tá o marcador, no mesmo lugarzinho, pegando só a alcinha de trás do ponto, eu venho e faço dois pontos baixos no mesmo intervalinho. Tiro aqui o marcador, e já levo ele aqui, ó, pro segundo ponto baixo do aumento. Pessoal, essa carreira aqui também não tem erro de jeito nenhum, vocês vão fazer isso por toda a volta. Essa carreira é igualzinha a essa última que a gente fez aqui com o ponto alto. A única diferença é que a gente tá trabalhando ponto baixo em cima de ponto alto. Então, a única diferença é que eu tô trabalhando ponto baixo ao invés de eu fazer ponto alto. Mas ela é igualzinho essa aqui, ó, que eu fiz, a primeira carreira que eu fiz aqui com fio liso. Então, seguindo o mesmo jeitinho dessa carreira, a gente vai fazer essa aqui. A única diferença é que a gente tá trabalhando com ponto baixo. Quando chegar nos aumentos, a gente sempre vai fazer o aumento de dois pontos baixos junto aonde tiver esses marcadorzinhos aqui. Então, vou fazer isso por toda a volta. Chegando na parte da lateral, vou trabalhar ponto baixo em cima de ponto alto. Onde tiver um ponto alto, eu faço um ponto baixo em toda a lateral. E quando eu terminar aqui a volta, eu volto com vocês. Terminei aqui toda a minha carreira. Cheguei aqui, pessoal, pra finalizar essa volta, eu já fiz o último ponto baixo. Eu vou vir bem aqui, ó. Bem naquele primeiro ponto baixo onde eu comecei. Venho e puxo aqui esse fio, prendendo com um ponto baixíssimo. Aí, aqui eu posso cortar esse fiozinho. Trago ele aqui pra frente. Volto aqui no mesmo lugar, ó, com minha agulha atrás pra frente. E levo esse fiozinho aqui pra trás, dessa forma. Agora, eu vou trabalhar com o verdinho folha, que é o multicor da crochética. Eu vou vir aqui, pessoal. Olhem, aqui foi onde eu finalizei. Aqui tem um ponto baixo. Eu vou vir neste ponto baixo aqui, ó. Faltando um ponto pra chegar aqui no aumento. Então, aqui eu vou deixar esse ponto sem trabalhar. Venho nesse aqui, ó. Deixo esse ponto antes de chegar no aumento. Então, venho nesse ponto aqui. A gente tá trabalhando aqui, ó. Depois da parte da lateral, é o primeiro marcador pra trabalhar aqui a parte oval. Então, venho aqui. E aqui eu vou puxar esse fiozinho e vou subir aqui. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Fiz aqui cinco correntinhas. Eu laço a minha agulha, volto no mesmo lugar. No mesmo espacinho. E aqui eu faço meio ponto baixo. Não finalizo. Ficou duas alcinhas na agulha. Agora, eu laço aqui o meu fio. Venho aqui nesse marcador, ó. No mesmo intervalinho aqui do marcador. E aqui eu laço. E faço meio ponto alto. Não finalizo. Ficou três alcinhas na agulha. Agora, eu laço aqui, olha, o meu fio. E fecho aqui os três de uma única vez. Vou fazer uma correntinha, duas correntinhas. Laço o meu fio. Volto no mesmo lugar. E faço aqui meio ponto alto. Fiz aqui o meio ponto alto. Eu laço a agulha. Vou pular aqui um ponto, ó. Vou pular um ponto. Venho nesse da frente. E aqui eu faço meio ponto alto. Ficou três alcinhas na agulha. Eu laço o fio. E fecho os três de uma vez só. Eu vou deixar esse marcadorzinho aqui, pessoal. É... Pra depois, nas próximas carreiras, a gente saber aonde é que a gente vai começar a trabalhar. Então, eu vou deixar esse marcadorzinho aqui, só esse primeiro e o último aqui da parte oval. Eu vou laçar a agulha, vou fazer duas correntinhas. Laço a agulha. Volto no mesmo lugar. Faço meio ponto alto. Fica duas alcinhas na agulha. Venho aqui, ó. Pulo um ponto alto. Pulo um ponto baixo, aliás. Venho no próximo. E aqui eu faço meio ponto alto. Ficou três alcinhas na agulha. Laço aqui. Fecho os três de uma vez só. Faço duas correntinhas, volto no mesmo lugar e faço meio ponto alto. Laço a agulha. Pulo um ponto. Venho no próximo. E aqui eu faço meio ponto alto. Ficou três alcinhas na agulha. Agora, eu laço aqui e fecho os três de uma vez só. Uma e duas correntinhas. Volto no mesmo lugar. Faço meio ponto alto. Laço a agulha. Pulo um ponto. Venho aqui no mesmo lugar onde tá esse marcador e faço meio ponto alto. Terminei, faço duas correntinhas, volto no mesmo lugar e faço meio ponto alto. Ficando com duas alcinhas na agulha. Esse marcadorzinho aqui eu posso tirar ele. Venho no próximo, faço aqui meio ponto alto. Pessoal, vou tá trabalhando desse jeitinho aqui até chegar aqui, ó. No último marcador. Quando chegar aqui eu volto com vocês. Aqui a gente vai trabalhando pulando um ponto. No próximo faz um vezinho. Pula um ponto baixo. No próximo faz um vezinho. Pula um ponto baixo. No próximo faz um vezinho. E aqui eu posso ir tirando esses marcadorzinho aqui, ó. Eu vou tirar esses três marcador aqui. Vou deixar só esse último e o primeiro aqui sem tirar. Pra depois nas próximas carreiras a gente saber como a gente vai trabalhar. Então, vou deixar esse marcador e esse aqui. Esses três eu vou tirando eles. Trabalhei aqui toda a parte oval. E aqui, pessoal, deixei só o primeiro marcador e o último aqui da parte oval. O restante eu fui tirando aqui conforme eu fui trabalhando. Aqui eu fiz por toda essa parte. Eu fiz um vezinho. Pula um ponto baixo. No próximo faz um vezinho. Pula um ponto. No próximo fazendo um vezinho. Então, por toda a volta que eu vou eu fiz desse jeito. Aqui agora, pessoal, eu vou deixar também esse marcador. Não vou tirar aqui ele. Vou laçar a agulha e vou pular aqui nessa parte da lateral. Por uma vez eu vou pular só um ponto. Então, eu venho aqui, pulo esse ponto baixo, venho aqui no ponto da frente e aqui eu faço o vezinho, ó. Pulei só um ponto. Laça a agulha. Agora, eu vou pular dois pontos. Pula um, dois, venho aqui no próximo e faço um vezinho. Nesse eu pulei dois pontos, agora eu vou pular só um. Pula um ponto, venho no próximo e faço um vezinho. Nesse eu pulei um ponto, agora eu vou pular dois. Pula um, dois pontos, venho no próximo e faço um vezinho. Aqui intercalando, pessoal, eu vou trabalhar até eu chegar aqui, ó. Faltando um ponto antes aqui do marcador. Quando tiver aqui, quando eu chegar neste ponto, faltando um ponto, antes do marcador eu volto com vocês. Aqui não tem erro, a gente vai intercalando, ó. No espacinho pula dois, no outro pula um. No outro espacinho pula dois, no próximo eu vou pular um. No próximo eu vou pular dois, no próximo um, até chegar aqui. Trabalhei aqui, ó, toda a parte da lateral desse jeitinho intercalando. Um espacinho pula dois, no outro pula um. No outro espacinho pula dois, no outro um. Então, cheguei aqui, ó. Faltando um ponto baixo antes do aumento. Então, pessoal, eu vou fazer aqui, ó. Vou pular só um ponto. Venho aqui no marcador e vou fazer aqui um vezinho. Pulei só um ponto baixo. E no mesmo lugar que tá o marcador, eu tô fazendo aqui o vezinho. Agora, eu vou laçar a minha agulha. Eu vou deixar esse marcador aqui igualzinho que eu fiz do outro lado. Não vou tirar nem o primeiro e nem o último aqui. O último é o marcador aqui da parte oval. Então, eu vou deixar esse marcador aqui. Vou pular um ponto, venho no próximo e faço um vezinho. Pulo um ponto baixo. No próximo eu faço um vezinho. Pulo um ponto baixo. No próximo eu faço um vezinho. Pulo um ponto baixo. No próximo eu faço um vezinho. E aqui eu já posso ir tirando esses marcadorzinhos aqui conforme eu for trabalhando. Então, eu vou trabalhando desse jeitinho até chegar aqui, ó. No último marcador. Aqui eu vou fazendo um vezinho, pulando só um ponto. Em toda parte oval eu vou pular só um ponto. E no próximo eu faço um vezinho. Pulo um ponto. E no próximo eu faço um vezinho. Eu vou deixar esse marcador e esse último eu não vou tirar. E esses aqui eu vou tirando. Esses três aqui eu vou tirando aí eles conforme eu for trabalhando aqui essa parte oval. Quando eu chegar aqui no último marcador, eu volto com vocês. Trabalhei aqui também toda essa parte oval. E cheguei aqui, ó. Pra completar e fechar essa carreira aqui. A última parte da lateral. Aqui, pessoal, eu já fiz só um vezinho bem aqui no marcador. Então, eu vou deixar esse marcador aqui. E vou pular aqui, ó. Um ponto baixo. Venho no próximo. Eu pulo um ponto baixo. Venho no próximo. E aqui eu faço um vezinho. Pulei só um ponto baixo aqui também. Agora, eu vou pular dois pontos. Um, dois. Venho aqui no próximo e faço um vezinho. Laço a agulha. Agora, pessoal, nesse espacinho eu pulei dois. Agora, eu vou pular um. Pula um ponto, venho no próximo e faço um vezinho. Nesse espacinho eu pulei um. Agora, eu vou pular dois. Pulando dois pontos. Próximo, faço um vezinho. E agora, intercalando, eu vou fazer isso até chegar no último ponto aqui. Pra fechar a carreira, eu volto com vocês. Aqui eu venho intercalando um espacinho, eu pula dois, no outro pula um, no outro pula dois, no outro pula um, depois pula dois de novo. Até eu completar todos esses vezinhos aqui. E desse jeitinho eu vou trabalhar até chegar aqui no finalzinho, faltando apenas um ponto baixo pra finalizar e eu volto com vocês. Prontinho, eu completei aqui todo esse espaço aqui dos vezinhos. E aqui, pessoal, olha, eu fiz um vezinho bem em cima deste ponto alto. Aqui tem um ponto baixo também, porque aqui a gente tem aquelas três correntinhas. Então, em cima dessas três correntinhas, a gente também tem um ponto baixo. Então, aqui é o último espacinho do ponto baixo. Eu vou vir aqui agora, pessoal, eu vou contar, ó. Uma, duas e três. Na terceira correntinha eu venho. Esse vezinho eu não finalizei aqui, eu deixei duas alcinhas na agulha. Então, eu venho aqui na terceira correntinha. Puxo aqui essa laçadinha e passo aqui por dentro dessas duas alcinhas. Faço aqui uma correntinha pra não desmanchar. Travo aqui essa carreira e posso cortar aqui. Agora, eu vou trabalhar com a cor rosa e pink, que é um mescladinho. Eu vou, posso vir aqui, pessoal, em qualquer espacinho desse aqui do vezinho. Qualquer espacinho vocês podem começar. Vou puxar aqui essa laçadinha inicial e vou subir aqui duas correntinhas. Subi as duas correntinhas, eu laço aqui a minha agulha, volto no mesmo lugar e faço meio ponto alto. Não finalizo. Fica duas alcinhas na agulha. Laço aqui o meu fio, volto no mesmo lugar e faço meio ponto alto. Não finalizo. Ficou três alcinhas na agulha. Agora, pessoal, eu laço aqui o meu fio e fecho os três de uma vez só. Faço aqui uma e duas correntinhas. Eu já tô escondendo aqui esse fiozinho do início aqui junto, ó. Então, fiz aqui as duas correntinhas. Venho aqui no próximo vezinho e vou fazer a mesma repetição. Faço meio ponto alto. Laço a agulha e volto no mesmo lugar. Faço meio ponto alto. Não finalizo. Laço a agulha e volto no mesmo lugar. Faço meio ponto alto. Não finalizo. Ficou com as quatro alcinhas na agulha. Laço aqui e fecho as quatro e uma única vez. Faço de novo. Duas correntinhas. Venho aqui no próximo vezinho e aqui eu faço meio ponto alto. Laço a agulha, faço meio ponto alto e não finalizo. Vou ficando aqui com as alcinhas na agulha. Volto no mesmo lugar, faço meio ponto alto. Ficou com a talcinha na agulha. Laço aqui e fecho as quatro e uma única vez. Duas correntinhas. Venho no próximo vezinho e vou fazer a mesma repetição. Três meio ponto alto no mesmo lugar. Fica com as quatro alcinhas na agulha. Fecho aqui as quatro e uma única vez. Só mais uma vez eu vou fazer aqui com vocês. Duas correntinhas. Venho no próximo vezinho. Faço meio ponto alto. Ficou duas alcinhas na agulha. Laço a agulha e volto no mesmo lugar. Fiz meio ponto alto. Ficou agora duas alcinhas... Três alcinhas na agulha. Laço aqui e volto no mesmo lugar. Faço meio ponto alto. Agora, ficou quatro alcinhas na agulha. Laço o meu fio e fecho as quatro e uma única vez. E ficou assim, pessoal. Eu vou trabalhar desse jeito aqui por toda a minha volta. E quando eu finalizar, eu volto com vocês. Desse jeitinho aqui por toda a volta do meu trabalho. Terminei aqui toda a volta do meu trabalho. Cheguei aqui, pessoal, pra finalizar. Eu vou vir bem aqui, ó. Bem em cima da tulipa. Bem no topo aqui dessa tulipa. E vou prender com um ponto baixíssimo. Aqui eu faço uma correntinha pra travar esse fio e não desmanchar. Posso aqui cortar ele. Agora, eu vou trabalhar com o bege carmulsa novamente. Eu posso vir em qualquer espacinho desse, de duas correntinhas. Puxo aqui o meu fio e aqui eu vou subir três correntinhas. Primeira, segunda e a terceira correntinha. Laço a agulha, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto no mesmo espacinho. Terminei aqui. Eu venho aqui bem em cima da tulipa e faço um ponto alto. Nesse espacinho aqui de duas correntinhas, eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. Em cima da tulipa, eu faço um ponto alto. Laço a agulha no espaço de duas correntinhas. Eu faço... Deixa eu tirar aqui, pessoal, que enganchou aqui o finalzinho. Então, venho aqui. Nesse espaço de duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. Em cima da tulipa, um ponto alto. No espaço de duas correntinhas, dois pontos altos. Em cima da tulipa, um ponto alto. E no espaço de duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. Então, essa carreira aqui, eu vou tá trabalhando desse jeito por toda ela. Aonde tiver o espaço de duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. Em cima de cada tulipa, eu faço mais um ponto alto. Então, desse jeito, eu vou trabalhar por toda a volta. E quando eu finalizei, eu volto com vocês. Terminei aqui toda a minha carreira. Agora, pessoal, eu vou vir aqui, ó, e vou contar. Uma, duas e três. Na terceira correntinha, eu venho e fecho aqui com um ponto baixíssimo. E posso cortar aqui esse fiozinho. Venho com minha agulha de trás pra frente e levo esse fiozinho aqui pra trás. Dessa forma, terminei mais essa volta. Agora, pessoal, eu vou trabalhar com a cor rosa médio e eu vou vir aqui, ó. Aqui foi onde eu iniciei trabalhar aqui as minhas carreiras com o fio na cor bege carmulsa. Aqui também com o fio verde. Então, eu vou vir aqui, ó. Tem esse marcador, eu deixei ele aqui, tanto aqui no início, como aqui no final. Também eu deixei o marcadorzinho. Então, a gente vai trabalhar bem aqui. Tem o marcador, tem o Vzinho. Tem a tulipa e tem esse ponto alto aqui, ó, de cima da tulipa. Então, eu vou trabalhar nesse ponto alto que tá aqui em cima da tulipa. No mesmo espacinho que eu deixei aqui esse marcador. Então, eu vou vir aqui, vou puxar aqui o meu fio na cor rosa médio. E aqui eu vou subir uma correntinha, duas, três correntinhas. Fiz as três correntinhas, eu venho aqui neste ponto alto da frente, faço um ponto alto pra ele. No próximo, eu faço um ponto alto. No próximo, eu faço um ponto alto. E aqui eu vou fazer, pra ser uma sequência, de sete pontos altos. Um ponto para cada um de base. Eu já vou contar aquelas três correntinhas inicial como um ponto alto. Então, eu trabalhei aqui os sete pontos altos, contando essas três correntinhas como um ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Pulo um ponto, venho aqui no próximo e faço um ponto pra ele. Um ponto sozinho. Duas correntinhas, pulo um ponto, venho no próximo e vou fazer aqui, novamente, a sequência de sete pontos altos. Um ponto para cada um de base, até eu completar certo. Completei aqui os sete pontos altos. Eu vou fazer uma e duas correntinhas. Pulo um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo um ponto, venho no próximo e vou fazer aqui, novamente, a sequência de sete pontos altos. Um ponto alto, um ponto alto para cada um de base, até eu completar sete pontos. Pessoal, vou fazer desse jeito, até eu completar oito blocos desse aqui. Oito blocos de sete pontos altos. Então, vou fazer desse jeitinho, até eu completar oito blocos de sete pontos altos. Aqui, na parte oval, eu vou pulando um ponto, faço ponto alto. Duas correntinhas de separação. Aí, pulo um ponto, começo a fazer, novamente, sete pontos altos, né? Aqui, eu já fiz um, dois, três. Eu vou fazer aqui os meus oito bloquinhos desse aqui e eu já volto com vocês. Terminei aqui, pessoal. Olha, os oito bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito bloquinhos. Aqui, eu vim pulando um ponto e no próximo, fazendo um ponto sozinho. Aí, um ponto, começo a fazer os sete pontos altos. Agora, aqui, pessoal, por uma vez, eu vou tá fazendo desse jeito, ó. Duas correntinhas e vou pular um, dois pontos altos. Pulei um, dois, venho no terceiro e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo um, dois pontos. Venho aqui e começo a fazer, novamente, sete pontos altos. Um ponto para cada um de base, até eu completar sete. E aqui, ó, na lateral, por uma vez, eu fiz isso aqui, pessoal. Em vez de eu pular um ponto, eu pulei dois. Um, dois. Aí, eu vou continuar aqui fazendo duas correntinhas, pulo um ponto e venho no próximo e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto, venho no próximo e aí, eu vou fazer aqui. Mais sete pontos altos. Essa carreira aqui, ela é bem fácil. A gente vai fazer desse jeito até chegar na outra parte da lateral. Terminando aqui, ó, os sete pontos, eu faço duas correntinhas, pulo um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto, venho no próximo e completo aqui os sete pontos altos. Então, pessoal, aqui, ó, na lateral, só por uma vez, nessa parte aqui da lateral que eu fiz isso aqui. Pulei dois pontos pra poder fazer aqui o ponto alto. Só por uma vez, nessa parte da lateral, eu fiz exatamente desse jeito. O restante agora, eu vou pulando um ponto, no próximo faço um ponto alto. Até chegar aqui, ó. Quando chegar nessa outra parte da lateral, eu vou pular por duas vezes, eu vou fazer essa repetição. Então, pular dois pontos ao invés de um. Nessa lateral, eu fiz só por uma vez, mas nessa aqui, eu vou pular por duas vezes, daquele jeitinho ali. Dois pontos pra poder fazer o ponto alto. Então, nessa lateral, por duas vezes, eu vou fazer desse jeito. E quando eu fazer toda a minha volta, eu volto aqui com vocês. Terminei, pessoal, toda a minha volta. E aqui, olha, eu fiquei da seguinte forma. Nessa parte aqui da lateral, eu pulei por uma vez, dois pontos. Aí, fiz o ponto alto. Pulei dois pontos e aí, eu completei aqui os sete pontos altos. Aí, a partir desse próximo aqui, eu já pulei só um ponto pra fazer o ponto alto. Então, nessa lateral, só por uma vez, eu pulei dois pontos pra poder fazer esse ponto alto. Pulei dois pontos pra poder fazer os sete pontos altos. E nessa outra parte aqui da lateral, por duas vezes, eu fiz essa repetição. Uma vez aqui e outra aqui, ó. Pulei dois pontos pra poder fazer o ponto alto. Aí, pulei dois pontos, fiz aqui os sete pontos altos. Pulei dois pontos, fiz o ponto alto. Pulei dois pontos e aí, eu fechei aqui, ó. Com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. O restante aqui dessa parte oval e dessa outra parte oval, por toda ela, eu pulei só um ponto pra poder fazer aqui o ponto alto. Agora, eu vou tá fazendo o seguinte, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, três pontos à frente. Nesse outro ponto também, eu faço um ponto baixíssimo. Aí, eu vou subir aqui três correntinhas. Venho no ponto da frente, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Fiz um bloquinho de três pontos. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Laço a agulha duas vezes. Venho aqui em cima deste ponto alto e aqui eu vou fazer um ponto alto duplo. Puxo duas laçadinhas, solto duas laçadinhas e solto aqui as outras duas laçadinhas. Faço duas correntinhas. Laço a agulha duas vezes. Volto no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto alto duplo. Solto duas alcinhas, solto duas laçadinhas e solto as outras duas laçadinhas. Duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto duplo. Duas correntinhas, laço meu fio duas vezes, volto no mesmo lugar e aqui eu faço mais um ponto alto duplo. Duas correntinhas. Laço meu fio duas vezes, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto duplo. Uma correntinha. Aqui eu fiz uma sequência de cinco pontos altos duplo no mesmo lugarzinho. Cada um deles separado com duas correntinhas. Aí, depois que eu terminei eles, eu faço uma correntinha, laço meu fio, pulo esses dois primeiros pontos, venho aqui no terceiro e faço um ponto alto. No próximo, eu faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Uma correntinha, laço a agulha duas vezes, venho em cima deste ponto alto e vou fazer um ponto alto duplo. Duas correntinhas, laço a agulha duas vezes, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto duplo. Duas correntinhas, laço a agulha duas vezes, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto duplo. Uma e duas correntinhas, laço a agulha duas vezes, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto duplo. Duas correntinhas, volto aqui no mesmo lugar e faço mais um ponto alto duplo. Fiquei aqui com cinco pontos altos duplo. Agora, eu laço a agulha, venho neste ponto, pulo esses dois primeiros, venho aqui no próximo e faço um ponto alto pra ele. No próximo, um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Depois que eu termino os três pontos, eu faço uma correntinha e começo a trabalhar aqui no próximo bloquinho, cinco pontos altos duplo desse jeitinho. Pessoal, vou fazer desse jeito aqui por toda a minha volta, qualquer dúvida que vocês tiverem. Dá uma olhadinha, o que a gente fez aqui, vocês vão fazer em todos os outros bloquinhos. E aí, quando eu finalizar essa carreira, eu volto com vocês. Trabalhei aqui toda a volta do meu tapete desse jeito. E agora, eu vou trabalhar aqui a última volta dessa parte aqui de cima da tampa do vaso. Eu vou vir aqui, pessoal, olha, já aprendi com um ponto baixíssimo. Vou vir nesse ponto da frente e vou fazer aqui um ponto baixo pra ele. Agora, eu laço a agulha, venho em cima deste ponto alto e faço um ponto alto. Venho aqui no espaço de duas correntinhas e faço dois pontos altos, um e dois, no mesmo lugar. Em cima deste ponto alto, eu faço um ponto alto. No espaço de duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. Em cima deste terceiro ponto alto duplo aqui, eu faço um ponto alto pra ele. Terminei, agora eu faço duas, três correntinhas. Fiz as três correntinhas, pego essas duas alcinhas aqui do ponto e aqui eu faço um picô. Laço a agulha, volto no mesmo lugar e faço aqui um ponto alto. Fiz o ponto alto, venho aqui no espaço de duas correntinhas e faço dois pontos altos. Em cima deste ponto alto duplo, eu faço um ponto alto pra ele. No espaço de duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. Em cima deste ponto alto duplo, eu faço um ponto alto pra ele também. Aqui eu completei o primeiro desenho aqui da nossa peça. Pulo agora este ponto, venho aqui no terceiro ponto e faço um ponto baixo. Laço a agulha, venho em cima deste ponto alto e faço um ponto alto pra ele. Nesse espaço aqui das duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. Em cima deste ponto alto duplo, eu faço um ponto alto pra ele. No espaço de duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. Em cima deste ponto alto duplo aqui, que é o terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Faço três correntinhas, pego as duas alcinhas do ponto e faço um picô. Volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Venho aqui no espaço de duas correntinhas e faço dois pontos altos. Em cima deste ponto alto, um ponto alto. No espaço de duas correntinhas, dois pontos altos. Em cima deste ponto alto, um ponto alto pra ele também. Venho aqui, ó, no terceiro ponto alto aqui e faço um ponto baixo pra ele. Já passo o próximo intervalinho e no primeiro ponto alto duplo, eu faço um ponto alto. Nesse espaço de duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. Em cima do segundo ponto alto duplo, eu faço um ponto alto. No espaço de duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. Em cima deste ponto alto duplo, que é o terceiro, eu faço um ponto alto. Aí, já subo aqui três correntinhas, pego essas duas alcinhas do ponto e faço um picô. Volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Venho aqui no espaço de duas correntinhas e faço dois pontos altos. Em cima deste ponto alto, um ponto alto. No espaço de duas correntinhas, dois pontos altos. E em cima deste último ponto aqui, um ponto alto. Terminei. Venho aqui no espaço de três pontos altos e prendo aqui no segundo com um ponto baixo. Pessoal, vou trabalhar desse jeito aqui por toda a volta e quando eu finalizar, eu volto com vocês. Terminei aqui, pessoal, toda a volta do meu tapete ficou desse jeitinho aqui. Agora, eu vou vir bem aqui, olha, no mesmo lugar onde eu iniciei com aquele ponto baixo, no mesmo espacinho. E aqui, eu puxo o meu fio e prendo aqui, fechando essa carreira com um ponto baixíssimo. Aqui, eu posso cortar esse fiozinho, puxo ele aqui pra frente. Agora, eu venho com minha agulha aqui de trás pra frente, pego esse fiozinho e levo ele aqui pra trás, desse jeitinho. Agora, pessoal, eu vou virar aqui o meu tapete pro lado avesso e aqui eu vou fazer todos os arremates dele antes de eu iniciar aqui a parte da redinha da nossa peça. Então, eu vou dividir aqui esse fio, ele é um fio seis, eu divido em duas partes e três fiozinhos pra cada lado. Venho aqui com minha agulha, pego a nocinha do ponto da carreira anterior e puxo uma laçadinha dessa. E aqui, eu faço três nozinhos, o primeiro, o segundo e o terceiro nozinho. Eu vou fazer em todos esses outros desse jeitinho e quando eu arrematar todos eles, aí eu volto pra gente dar sequência aqui à nossa aula. Agora, vamos trabalhar a parte da redinha da nossa peça. Aqui, pessoal, eu vou tá contando junto com vocês pra não ter erro de jeito nenhum, ó. Aqui é a parte da lateral, de um aumento para o outro, ficamos aqui com a parte da lateral. Vou colocar minha agulha bem aqui, neste ponto aqui do meio, ó, e aqui fica bem na divisão de um ponto para o outro. Então, aqui eu vou contar, eu vou marcar logo aqui pra não ter erro de jeito nenhum. Vou pegar aqui um marcador e vou vir bem aqui neste ponto e vou marcar ele aqui, vou colocar um marcadorzinho aqui. Marquei, pessoal, nesse ponto aqui. Agora, eu vou contar, ó, um, vou contar esses bloquinhos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove bloquinhos. Eu vou pegar outro marcador e vou marcar esse pontinho aqui, ó. Então, desse bloquinho até chegar nesse, eu fiquei com nove bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Nove bloquinhos de sete pontos altos. Se vocês contar também essa outra parte aqui, ficamos também com nove bloquinhos desse outro lado aqui. Então, nove blocos de sete pontos altos desse lado e nove blocos de sete pontos altos desse outro ladinho aqui também. Agora, pessoal, eu vou tirar esses marcadorzinhos aqui e vou deixar só esse e esse outro aqui. Então, eu vou tirar esses outros marcadores. Esses quatro marcadores aqui, eu posso estar tirando aqui eles, que eu não vou mais precisar deles aqui por enquanto. Então, eu tirei aqui os marcadores, deixei só esses dois aqui, esse e esse. Na divisão aqui dos nove blocos de cada lado. E aqui, eu vou virar a minha peça pelo lado avesso. Desse jeito, eu virei ela aqui pro lado avesso. Agora, eu vou trabalhar aqui com o fio na cor rosa médio. Eu vou laçar aqui a minha agulha, vou fazer uma laçadinha inicial. Desse jeito. Fiz aqui a laçadinha inicial, eu vou vir bem aqui, olha. Vem aqui nesse ponto, puxo o meu fio. E aqui eu vou fazer... Uma correntinha, duas, três. Fiz aqui três correntinhas. Três correntinhas, pessoal, vai servir de altura de um ponto alto. Depois que eu fiz essas três correntinhas, eu vou tá fazendo mais cinco correntinhas. Vou deixar essas três aqui e vou fazer mais cinco correntinhas. Duas, três, quatro e cinco correntinhas. Então, eu fiz três correntinhas e mais cinco. Agora, eu laço aqui o meu fio. Venho aqui, olha. Neste ponto, tem esse ponto aqui, que é o meinho daqueles três pontos altos. Então, eu venho aqui no mesmo lugar que eu fiz cera, eu venho aqui com minha agulha. Ó, no mesmo intervalinho que eu fiz o ponto alto, eu venho e aqui eu faço um ponto alto. Eu vou aproximar mais um pouquinho a câmera pra ficar mais pertinho e vocês entenderem. Agora, eu vou tá fazendo uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Faço cinco correntinhas. Venho aqui, ó, no mesmo lugar que eu fiz esse ponto alto e aqui eu faço outro ponto alto. Faço novamente cinco correntinhas. Venho aqui, pessoal, olha. Neste ponto, no terceiro ponto aqui daqueles três. Tem três pontos altos aqui. Então, no mesmo lugar que eu fiz aquele terceiro ponto, eu venho aqui no mesmo intervalinho. E aqui eu puxo o meu fio e faço um ponto alto. Faço novamente cinco correntinhas. Terminei as cinco correntinhas. Agora, eu venho aqui neste ponto aqui, ó, no mesmo lugar que eu fiz esse ponto alto. E aqui eu faço um ponto alto pra ele. E vai ficando aqui as alcinhas desse jeito. Acredito que aqui deu pra vocês entenderem aonde que a gente tá trabalhando. Pessoal, eu vou fazer desse jeito aqui, ó, até eu chegar aqui, ó. Nesse marcador. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Todos esses espacinhos é separado com cinco correntinhas. Então, olha, cinco correntinhas, aí eu venho aqui. No mesmo lugar que eu fiz esse terceiro ponto, eu venho e faço um ponto alto. Aí, cinco correntinhas, venho nesse ponto alto, um ponto alto. Cinco correntinhas, venho no mesmo espacinho que eu fiz esse terceiro ponto, eu venho e faço um ponto alto. Vou fazer isso até chegar aqui no outro marcador. Cheguei aqui no finalzinho, eu trabalhei, ó, toda a volta. Igualzinho eu falei pra vocês, de um marcador ao outro. E agora, pessoal, eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Fiz três correntinhas pra servir de altura de um ponto alto e vou fazer agora mais cinco. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Fiz as cinco correntinhas, eu vou virar aqui. E vou vir aqui em cima. Laço a agulha e venho em cima deste ponto alto aqui, ó, e faço um ponto alto pra ele. Faço novamente cinco correntinhas. Fiz as cinco correntinhas, eu venho em cima deste ponto alto e faço um ponto alto pra ele. Aqui, pessoal, eu vou trabalhar desse jeito até eu chegar aqui, ó, nesse último espacinho. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Aqui, a gente vai fazer a mesma repetição da primeira carreira. A gente vai fazer cinco correntinhas em cima do ponto alto, a gente faz um ponto alto. Cinco correntinhas em cima do ponto alto, um ponto alto. Cinco correntinhas em cima do ponto alto, um ponto alto. Até chegar no último intervalinho. Trabalhei aqui, ó, por toda a volta desse jeito. Cheguei aqui no finalzinho, pessoal, eu já fiz cinco correntinhas. E aqui, eu vou contar de baixo para cima. Uma, duas e três. Na terceira correntinha, eu venho. E aqui, eu faço um ponto alto. Fechando essa carreira desse jeito. Aí, aqui, novamente, agora, eu vou subir três correntinhas pra servir de altura de um ponto alto. E agora, eu vou fazer mais quatro correntinhas. Fiz as quatro correntinhas, eu vou virar aqui a minha peça. Desse jeitinho aqui. Venho aqui em cima deste ponto alto, faço um ponto alto pra ele. Faço, novamente, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Faço as quatro correntinhas, venho aqui em cima deste ponto alto, faço um ponto alto. Novamente, quatro correntinhas. Em cima deste ponto alto, um ponto alto. E, pessoal, eu vou tá fazendo desse jeito aqui, até eu ficar somente com uma correntinha de separação de um ponto para o outro. Eu vou fazer duas carreiras de cada contagem. Então, aqui, eu fiz duas carreiras separadas com cinco correntinhas. Eu fiz essa e essa. Duas carreiras separadas com cinco correntinhas. Agora, eu vou fazer duas carreiras separando com quatro correntinhas. Depois, eu vou fazer duas carreiras separando com três correntinhas. Depois, eu faço duas carreiras separando com duas correntinhas. Depois, eu faço duas carreiras separando com uma correntinha. E eu volto com vocês. Duas carreiras de cada contagem, até a gente finalizar. Vou fazer essa carreira, depois eu vou fazer mais uma com quatro. Fazendo assim, duas carreiras iguais. Então, eu vou fazer duas carreiras iguais de cada contagem. E aí, quando eu terminar, que eu ficar só com uma correntinha de separação de um ponto para o outro, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal. Trabalhei aqui toda a parte da redinha do nosso tapete e ficou assim. Eu fiz duas carreiras com a mesma contagem, separando com cinco correntinhas. Duas carreiras separando aqui com quatro correntinhas. Duas carreiras separando com três correntinhas. Duas carreiras separando com duas correntinhas. E duas carreiras separando com uma correntinha. E aqui, pessoal, eu vou fazer agora uma carreira sem nenhuma correntinha. Só fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Então, venho aqui neste ponto, faço um ponto alto pra ele. No próximo ponto, eu faço um ponto alto, sem nenhuma correntinha de separação. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. E aqui, pessoal, eu vou fazer desse jeito. Ponto alto em cima de ponto alto. Sem nenhuma correntinha de separação, até chegar aqui nas correntinhas. Prontinho, pessoal, terminei aqui, olha, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E as nossas carreiras ficou assim. Eu vou tá fazendo aqui essa redinha um pouquinho diferente daquela redinha que a gente faz aqui as correntinhas. Pra poder dar um lacinho aqui e amarrar. Mas, se vocês quiserem fazer exatamente igual aquelas, vocês podem subir aqui 40 correntinhas desse lado. Depois, corta o fio, faz mais 40 correntinhas desse outro lado. E aí, o trabalho aqui está pronto. Mas, esse meu, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu não vou fazer aquelas correntinhas pra tá amarrando. Eu vou fazer aqui, olha, 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4 correntinhas. Vou puxar aqui um pouquinho esse fio e vou vir aqui. Eu vou vir aqui, olha, naquela primeira correntinha. E vou puxar aqui essa laçadinha. Puxei aqui essa laçadinha. Agora, eu faço uma correntinha e posso cortar aqui esse fiozinho. Cortei aqui o fio. Agora, eu vou voltar a trabalhar bem aqui do início de novo. Eu vou tirar aqui logo esse marcador, que eu não vou mais precisar dele. Então, posso tirar aqui ele. Venho aqui com a mesma linha que eu acabei de terminar, pessoal, ali. Na cor rosa médio. Faço aqui uma laçada inicial. Vou vir no mesmo espacinho que eu fiz aqui, aquele ponto baixo. Puxo aqui essa laçadinha. E aqui eu faço uma correntinha. Venho nesse espacinho aqui. E aqui eu faço um ponto baixo. Se vocês acharem também que fica repuxando, em cada espacinho desse aqui de um ponto baixo, de um ponto alto, vocês podem fazer dois pontos baixos. Então, se vocês acharem que fica repuxando do jeito que eu vou fazer aqui, vocês podem fazer. Cada espacinho desse, vocês podem fazer dois pontos baixos. Então, no espacinho aqui, eu vou fazer só um ponto baixo. Venho aqui, ó. Bem aonde eu fiz aquele ponto alto e faço um ponto baixo no mesmo espacinho. Já vou escondendo aqui esses fiozinhos juntos. Nesse espacinho aqui, ó. Do ponto alto, eu venho e faço um ponto baixo. Nesse espacinho aqui, no mesmo lugar que eu fiz aquele ponto alto, eu vou vir e aí eu faço aqui um ponto baixo. Nesse espaço aqui do ponto alto, eu venho e faço um ponto baixo. No mesmo lugar que eu fiz aqui esse ponto, eu venho e faço mais um ponto baixo. Nesse ponto aqui da frente, eu venho e faço um ponto baixo pra ele. Nesse espacinho, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo, aonde eu tenho aqui, ó. No mesmo lugar que eu fiz o ponto alto, eu faço um ponto baixo. E aqui, eu vou trabalhando desse jeito, até chegar naquelas quatro correntinhas. No espaço aqui do ponto alto, ó. Um ponto baixo, bem em cima aqui da divisão de um ponto para o outro, eu faço um ponto baixo. Aqui, eu vou trabalhando. Cheguei aqui, pessoal. Nesse espacinho, eu também faço um ponto baixo. Nesse intervalinho aqui, eu faço um e dois pontos baixos no mesmo lugar. Nesse intervalinho, eu fiz dois pontos baixos. Agora, pessoal, eu vou vir aqui, ó. Nesse espaço de quatro correntinhas, eu vou tá fazendo quatro pontos baixos aqui. Eu já vou escondendo aqui esse fiozinho junto. Então, eu venho aqui no espacinho, um ponto baixo. Próximo espacinho, um ponto baixo, mais um e mais um ponto baixo. Fazendo aqui quatro pontos baixos nesse mesmo espacinho. Agora, eu venho aqui nesse espaço aqui daquele ponto alto e aqui eu faço dois pontos baixos. Nessa divisão aqui, ó, eu dei um ponto para o outro, eu também venho e faço um ponto baixo. Nesse espacinho, um ponto baixo. Em cima aqui desse ponto alto, um ponto baixo. No espacinho, um ponto. E aqui, eu vou fazendo desse jeitinho até chegar ali no finalzinho. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui pra finalizar, eu já fiz, pessoal, um ponto baixo. Agora, eu vou vir bem aqui no mesmo lugar, ó. Que eu fiz aqui esse ponto, eu vou vir e vou fazer mais um ponto baixo. Aí, aqui, eu posso fazer uma correntinha pra travar esse fio e não desmanchar e posso cortar aqui ele. Puxo essa laçadinha. E também, aqui, eu posso tirar esse pregadorzinho aqui, ó. Aí, aqui, eu venho, divido aqui esse fio. Ele é um fio seis, então, divido em duas partes, três fiozinhos pra cada lado. Venho aqui, ó, pegando uma alcinha dessa do ponto. E aqui, eu puxo e faço três nozinhos. O primeiro, o segundo e o terceiro nozinho. Posso arrematar e a nossa peça está pronta. Pronto, agora, eu vou colocar aqui na tampa do vaso e vou mostrar pra vocês como ficou. E esse aqui, pessoal, foi o resultado da nossa aulinha de hoje. Eu espero muito que todos vocês tenham gostado demais dessa aula. Se vocês gostarem e ainda não for inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Ativa também o sininho das notificações no modo todos. para vocês receberem aí todas as notificações dos vídeos que eu posto aqui no canal diariamente. Deixa aí também o teu joinha, o teu comentário, que é muito importante aqui para o nosso canal. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal.